Rapaziada, ó, novo site da Autogiro, inauguração, tá? Essa tabela que tá aparecendo aí, ó, tem todos os kits com preço especial aí pra inauguração, rapaziada, beleza? Link na descrição do vídeo. Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. E aí, neguinho, o Carlinho falou assim que ele vai comer uma moto nossa e ela vai colocar a melhor moto boa. Então a gente tá botando duas motos. A Twister Protótico e agora 470 lindrada. E agora temos aqui a Ninja 400 que o Paulinho pediu pra trazer pra ele aqui que ele vai dar um talento no mundo. Ele vai dar a benção. Ele vai dar a benção pro pai. Então, ô, Carlinho, vai ter essas duas motos. A que tiver melhor a gente vai trocar com você. Vai. Beleza? Vamos ali ver o que o Paulinho acha disso. Paulinho tá com a moto aqui, rapaziada. Lembrando que ela tá toda original. Aqui tem prazer, hein? O que o Gabriel, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos montando a Twister com a 170 cilindrada e essa moto aqui, essa Líndia 400, ele falou que vai pegar a melhor, então nós estamos fazendo duas motos, a que ficar melhor nós vamos com ele, e aqui o Paulinho vai fazer tudo aqui nessa moto, deixa eu fazer tudo aqui, já arrancou o motor, foi o tempo de almoçar, arrancou o motor no quadro já doido, olha lá, já arrancou o motor, comprei a moto sexta-feira doido, comprei a moto sexta-feira, já arrancou o motor do quadro, ele falou que pode fazer tudo o que você quiser, eu falei, vai com o motor aí moleque, rapaz, tal do Carlin do Barui, tem canal no YouTube, Carlin, eu não sei se você me conhece, se você não conhece, se você gosta de mim, se você não gosta, estamos juntos, tá, queria deixar bem claro isso, vai falar pra você, meu irmão? Vai moiar, né? É, assim, né, eu acho que vai ficar um pouco complicado, não, mas vai ficar bom, se os caras fizerem melhor, pode ser, pode ser, é verdade, é, nada, vamos fazer o negócio top, é, é isso aí, é, acontece, ele falou pra pegar a melhor moto, mas vai que a Twister fica melhor que essa, nós põe a Twister, mas nós, é bom ter duas, metano, 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 não, tem não, A moto dos caras vai ser, parece que vai vindo metanol, pistão trocada, então, tem que ver, tem que tá vendo, né, tem que tá vendo, né, tem que tá vendo que bicho que vai dar, não, é isso aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar, né? Vai, vai, quem vai no toque? Aqui, ó, nego bala na tocada, é, mas aqui, é, aqui, é, aqui, é, aqui, é, aqui, é, pega deitado, Manda fazer uma carenagem que vem daqui inteira, tá, nada, é, faz suave deitar, sabe que eu deitei nela, é suavinho, gostosinho deitar nela, Ó, ela original, tava cortando 217, original, cortando, painel, 217, agora, o Paulinho garantiu uns 240, mais ou menos, aí, pra nós, No mínimo, em segunda, me rolou? Ô, ô, neguinho, o Manokiná já apresentou a ninja aqui, já, pra ele, você viu que ele já deu uma murchada, né, ele já deu uma murchada, O Carlinho murchou já naquele Valindia, né, quem sabe que ele tá entrando, é, quando ele tá entrando. Mas aí ele pode trocar de moto, não, é, dele é MT, ele já tinha... A dele é MT, então é MT, dele é MT. Mas o que ele fez? Ele só, só arrumar pão e tá, ou não? Ó, ele é preparador ou quem ele é? O cara que tá fazendo é o Bill lá, o parceiro do Paulinho, Bill Preparações, lá de Goiânia, é ele que tá fazendo. Dizem boatos que vão colocar pistão maior, metanol, uns 10, 20% de nitrometano, não sei. Eu já sei, vem cá. Não sei, não sei. E o Manokiná, filho? É, é o parceiro, o Manokiná, é isso aí. Carlinho, pega o Recife da CB1000 Turbo lá, hein, caro? Olha lá. Essa é a melhor moto, né? É. Eu faço o Recife pra você, você vai com ela, velho. Ah, a casa aqui? É. Aí, ó. Não, mas ele... Ah, não, ele não vai querer, não. Aí, Carlinho, ó, aqui tem pressão, hein, bicho, ó. Aí, ó, CB1000 Turbo, doido, ó. Só no ano, mas tem turbo. Só no ano, mas tem turbo. Ela não anda porque fica parada, né? Mas tipo, pra andar... Ela não anda com as duas rodas. É, tem essa também. Ah, entendi. Só anda com uma roda no chão, só. Não, se quando tiver pronto, tinha, se tiver aqui no esquema, você vai dar um rolo nela. Ai, rapaz. E é igual eu falei, eu vou trazer a fã pra você dar uma volta. Quero ver, hein. Esse cara anda naquela fã. Não, você tá nem mandado. Tá tranquilo. Meu Deus do céu, né? Um, anda dois, né, não? Vem aqui, é bravo o negócio, hein, cara? É bravo. Negóis... Primeiro teste que a gente fez. Ah, gente, terminou, colocou os bicos embaixo. 200 cavalos. Nossa. Caraca. Que cara. Que ideia, mano. Né, Paulinho? Paulinho, cheguei. Rapaz. 200 cavalos, não. É 200 cavalos. 200 pro cotó, neguinho. Ele gosta mesmo. É o pro cotó. Ô. Dá um sabungo na sua vez, né? Aí, ó. Aí, ó. Não tem esses caras aqui, não. Tem aqui de vender. Então você encurtou a nossa viagem hoje? Porque nós ia passar lá, então eu não vou precisar mais. Falei, se eu vim aqui onde não passar no motorzinho, né, meu? Eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, sabia? Eu já sabia, né? Hã? Fizemos o campeonato inteiro junto, 2007, né? É mesmo? Aí, ó. 2006 também. Não, 2006 foi o Gojão. 2007. Comecinho só, depois você veio, aí a gente fez um pouquinho dos dois tempos. Depois aí começou o nosso TEDAP, foi nós que começamos. O primeiro troféu do campeonato brasileiro tá lá em casa, o seu. Ó. O primeiro troféu do campeonato brasileiro tá lá em casa, o seu. Aí sim, você viu? Interlagos, cara. Aí, deve ser, não. Primeiro lugar. Aí, top, hein? É o terceiro? É o primeiro que foi o quê? Peraí, você chegou agora, você tá sabendo as novidades ou não? Não, cara. Você tá ligado que vai ter a corrida com o Carlin? Eu tô na caixinha do nada. Você tá ligado que vai ter a corrida com o Carlin? É? A corrida lá com o Carlin. Nossa, com o Carlin? Sim, sim. Ele falou assim, pra nós trazer nossa melhor moto. Aí, não sei se você tá sabendo, eu comprei uma Ninja 400. E falei pra ele, ó, Carlin, vai ter a Ninja também pra você correr. Ele falou assim, ó, eu não vou correr com esse monte de moto. Você escolhe uma moto boa sua. Então, você sabe que a gente tá montando o Twister lá, 470 cilindrada. Sim. Ela diminuiu um pouco da cilindrada do Twister, colocou uma biela forjada agora, tal. E vai ter a Ninja 400, que o Paulinho tá fazendo pra nós ali. Então, ó, que fica melhor entre as duas, vai correr com ele. E aí, o que você acha? Ó, legal. O Paulinho falou que garante a Ninja ali uns 240 por hora. Aí, ó, bacanizado, tio. Aí, vai moiar, hein? Vai sobrar pro Paulinho, então, hein? Mas, ele vai querer o Frank também, viu? É? Ah, acho que ele vai querer. Sabe que ele encara o Frank? Sabe que ele ama comigo? Ah, já mando um convite pra ele já, pra ele aparecer aqui. Ele falou que quer todo mundo de Holândia. Isso aqui é... Ó, se chama calo táctico. É. Mas, isso aqui é pra já encaixar certinho a moto, entendeu? Vai que deita, já encaixa. Como você falou pra fazer o trampo lá, não precisa. Eu cortei meu tanque, aí fica num lugar, né? É isso aí. É, mas isso aí, cara. O importante é... O importante é o que importa, né? É, o que importa. Ó, não queria falar não, mas o cara, ele arrumou pra cabeça agora. Ele ficou tanto intimando, intimando, falando pouco giro, pouco giro, que ele arrumou pra cabeça. Ele vai ficar até brilhando assim, ó, pelo menos. Pô, eu postei o vídeo da ninjinha, o Paulinho me ligou. Falou, traz essa ninja aqui que eu vou dar um talento nela. Foi, demorou. Então, quarta-feira eu tô aí. O Paulinho manja aí nas... Mas eu quero ver. Vamos ver o que ele vai fazer. É isso aí. Ó, eu ia passar lá, mas nós fomos embora aqui, como ela tá de moto, hoje tá fácil de fazer as correrias, né? Eu vim de moto. Não ia passar lá, já é. Mas você sabia que ela tava aqui ou não? Ó, o tio falou e eu já tava vindo pra fazer um remap aí. Ah, tem gente. Não, o Paulinho quer... Fazer um remap na mão de um cliente lá. Fui isso pro Paulinho aí. Ah, esse né? Só ele nas eletrônicas mesmo aqui. Aí top. Né? Demorou então. Fechou fechando. É nóis. É isso aí, bicho. É isso aí, então, neguinho. Vamos ver que bicho que vai dar aí, ó. Aqui é onde eu fichore e a mãe não vê. Né? Ou é a mãe não vê o fichore? Ó, volta aí 20 dias pro Carlinho tá presente aí, hein? E dezembro, hein? E dezembro, gente. Presente de Natal. Vai fazer 20 dias. Dezembro. Vai ser presente de Natal, então. Presente de Natal. Quem perder... Ele falou que se ele perder, ele vai desligar o celular dele. Ele vai voltar daqui uns 3 meses só. Então, mas a gente tem que pagar um peruzinho de Natal pelo menos, né? Tem que pagar, né? Você tem que levar o franguinho pro rango. É, ué. Quem perder, entrega o frango pro outro, ué. Aí, aí. Não é, não? É isso aí, o peru. Famoso peru. É picante o negócio aí. É o racho do ano esperado, né? É o ladiano. É o ladiano, assim. É o ladiano, assim. É o ladiano. Coisa boa. Tem que ter. Então, é isso aí. Rapaziada, nós ficamos por aqui. Mais um vídeo aí. Vamos ver qual vai ser o resultado da Ninja aí. Será que vai ser a Ninja mais rápida do Brasil? Eu acho bom você acabar seu vídeo logo. Sua bateria tá piscando ali, ó. Aí, então. Rapaziada, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho